Presidente, vereador Eduardo Polite Júnior, qual o cumprimento dos demais vereadores, as vereadoras aqui presentes, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidés, pelas redes sociais, meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor Presidente, eu gostaria de iniciar minha fala nessa data de hoje falando de uma notícia triste que nós recebemos no último domingo, na tarde do último domingo, que foi uma decisão do STF em desfavor da enfermagem, da tão sofrida, da nossa tão sofrida enfermagem, que tanto luta para ter seu piso. Infelizmente, na tarde do último domingo, já afindando o prazo para que se cumprisse a lei, no próximo dia, que seria o pagamento do teto da enfermagem, o ministro, numa decisão monocrática, suspendeu por 30 dias o piso da enfermagem, aliás, por 60 dias o piso da enfermagem. Um piso que foi votado por todos os senadores, por todos os deputados federais, sancionado por um presidente da república, eleito de forma democrática, infelizmente foi suspenso temporariamente por 60 dias por ordem de um ministro. É triste, né, é triste, né, a gente vê isso, a enfermagem que tanto batalha, que tanto sofre. Quanto será que esse ministro ganha por mês? Qual será seu salário? Porque enfermagem, a maioria dos técnicos de enfermagem, auxiliares, em hospitais, ganha um salário mínimo para sobreviver, para defender a vida, para estar ali a todo momento do lado do paciente. Ganha um salário mínimo, passa um plantão de 12 horas do lado do paciente, mantendo ele vivo, para ganhar um salário mínimo. Quando é feita justiça por nossos parlamentares, por nossos governantes, infelizmente vem uma decisão dessa. É triste. Será que a enfermagem que quebra o Brasil? Estranho, né? É muito estranho, é algo de se questionar. Por que é só a enfermagem que quebra o Brasil? Quanto a outras classes poderosas, tanto luxo, não é enfermagem que come caviar, que foi cobrado caviar. Vinhos caros, sorvetes importados, sei lá, para viagem. Não é enfermagem que comprou isso, não. Isso não foi comprado pela enfermagem, mas por alguém poderoso lá de cima. Isso não quebra o Brasil. Estranho, né? Isso não quebra o Brasil. Agora você pagar um teto para enfermagem de 3.500, quebra o Brasil. É revoltante a gente ver isso na nossa sociedade. Mas de uma coisa, por outro lado, a gente tem, estamos tendo, né? Tive, no dia de ontem, conversa com o presidente licenciado do Corém, o senhor Bruno, o enfermeiro Bruno, que está nessa batalha, nessa luta em prol da enfermagem mineira. E a gente tem cobrado, tanto do presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, como o presidente da Câmara dos Deputados Federais, Astro Lira, que se posicionaram em favor da enfermagem. E hoje soltou algumas notas, né? Dizendo o seguinte, além de Pacheco, o presidente da Câmara, Astro Lira, PP de Alagoas, também defende o piso. Segundo Lira, respeito as decisões judiciais, mas não concordo com o mérito em relação ao piso salarial dos enfermeiros. São profissionais que têm direito ao piso e podem contar comigo, para continuarmos na luta pela manutenção do que foi decidido em plenário. Em uma sequência de posts, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que o salário da enfermagem é medida justa destinada a um grupo de profissionais que notabilizaram na pandemia e que têm suas remunerações absolutamente subestimadas no Brasil. Em nome do Parlamento, tratarei imediatamente dos caminhos e das soluções para a efetivação do piso perante o STF, já que o tema foi judicializado e houve decisão do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, publicou Pacheco. Então, nessa tarde de hoje, nossos dois presidentes, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados, estará reunido com o eminente ministro do Supremo, que, de uma forma monocrática, derrubou esse piso da enfermagem, temporariamente. Então, nessa tarde de hoje, esperamos que, logo à tarde, já tenhamos algumas boas notícias. Assim esperamos. Porque na enfermagem, tanta luta, tanta batalha que nós tivemos para conseguir esse piso, a gente não pode agora se sucumbir, se deitar a um ministro. E, dando continuidade, senhor presidente, na fala de hoje, na última semana, tivemos aqui reunido com o secretário de Saúde, Alain, juntamente com a gerente das farmácias, farmacinhas, né, onde colocamos para ela, nessa reunião, teve presente a vereadora Lohana, o vereador Israel da farmácia, onde cobramos uma posição quanto à atual situação na farmácia municipal, que precisa de algumas benfeitorias, como melhora, principalmente no que tange a falta, a constante falta de medicação e a falta de divulgação do funcionamento da farmácia central e da farmácia de processos. Precisa ser mais transparente para nossos pacientes que necessitam das medicações controladas, as medicações do dia a dia. Então, fico acordado aqui com o secretário, juntamente com a Thais, de estarem revendo algumas medidas que possibilitem uma melhor informação para os nossos pacientes, no que tange à falta de medicação. Uma das situações colocadas por eles foi o desabastecimento de alguns fármacos de modo mundial que vem ocorrendo no mundo inteiro, principalmente nas áreas de alguns antibióticos. Outro também que eu queria deixar aqui, que a gente tem nos preocupado bastante, são o contraste iodado, que é utilizado para a tomografia, cateterismo, angioplastia, que está em falta. Infelizmente, somente em casos de extrema urgência. A gente tem acompanhado de perto, várias clínicas, mesmo particular, suspendeu a realização de tomografia por utilizar o contraste do iodo, o iodo contrastado. Então, está em falta mundial esse produto. Então, para as pessoas, talvez pensem que o SUS não queira fazer o procedimento, mas não é. É a falta mesmo no mercado. E a gente tem vindo o esforço lá do Complexo Saúde São João de Deus, através da sua superintendente, Elis Regina, que tem buscado alternativas para assar nesse problema. Mas, como disse, é um problema de nível nacional, e que esperamos resolver isso logo. Então, dando continuidade no último assunto aqui, Sr. Presidente, eu recebi algumas mensagens, estou ainda confirmando que amanhã, 8 horas, estaremos fazendo um manifesto ali na Praça da Catedral, a enfermagem em luto, por essa decisão monocrática de um ministro, infelizmente. Então, esses profissionais de enfermagem que queiram comparecer, que queiram dar essa força, esse apoio, estaremos ali a partir das 8 horas da manhã na Praça da Catedral. Uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.